Tá de lança e maconha segurando Vai na via, safada relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Perda atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta, rica na safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e na pada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e na pada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e na pada